Galera do canal Guerras Gamer, Marlen na Voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Souls E hoje com um novo banner aqui no servidor 810, cara, esse servidor aqui que eu tô com minha conta secundária atualmente, tá? Vocês já sabem aí toda a questão que envolve esse servidor top demais Cara, a gente chegou aqui no banner do Noitra UR, evento de fortalecimento aqui bonitinho Então, vamos lembrar que ele é o personagem que vem depois da Neliel UR E aí você já vai tá recebendo o Noitra, cara Ele que é um personagem de técnica, dragão, um personagem que não é muito badalado no jogo Até porque não é assim, personagem essencial ou que vai te fazer ali elevar o nível do seu time, não É um personagem que você tem que pegar, assim como todos os outros Vamos lembrar aquela regra aí de pegar todos os personagens, pelo menos duas estrelas pra coleção Eu vou tá tentando pegar aqui o Noitra, né? Fazendo aqueles 50 giros com vocês aqui, a gente já começa dando os primeiros giros E cara, enquanto a gente gira aqui, a gente vai tentar sintetizar ele Não sei se a gente tem recurso pra isso Olha só, é importante essas jades aqui, tá? Já pegamos aqui 5, já estamos com 3 ali Então a gente já tá com 8 fragmentos do Noitra, show demais Cara, vai ajudar muito, galera Vamos tentar o menor número de giros pra tá pegando personagem Personagem, personagem aí que tem uma passiva que é insistência, né? Onde não permite que ele morra Não vou ficar aqui falando muito do Noitra, cara Babando, né? Entre aspas, o personagem Como eu falei, é muito específico É muito difícil você utilizar ele no time Personagem que não serve pra suporte Embora vamos lembrar que ele aumenta a resistência e efeito da coluna da frente, né? Então tem esse aumento aí que ele poderia dar na passiva Mas não vale a pena Ele com arma, ganha uma paralisia ali Vamos lembrar que ele bate na fronte Mas ainda assim também não vale a pena na minha interpretação do personagem A gente já falou do Noitra aqui algumas vezes Vamos pra mais 10 giros aqui A gente já trocou ideia sobre Noitra A gente já falou aí se ele vale a pena ou não Algumas oportunidades Na própria tier list da terceira geração A gente falou um pouco sobre o personagem Também não acho inútil, tá? Eu acho que ele vai servir ali pra uma determinada estratégia Uma determinada formação que é muito específica Uma formação ali de time killer, né? Você bota uma Harry Bell e uma Unohana pra morrer na fronte E vamos lembrar A Unohana dá o afeto pra backline A Halle Bell, né? Você fazendo a Halle Cida Ela vai dar resistência pro time todo Quando ela morre, então Você deixava o Noitra na fronte com ela ali Realmente um time kamikaze, galera Algo que a gente dificilmente vê Uma coisa que eu tenho visto aí Que tá diminuindo no Bleach É um finalmente Mas também é É meio que entre aspas um adeus marcante Que é a utilização da Unohana Ah, Marley, mas eu utilizo o Unohana Eu tenho minha conta, leva 99 Eu não vou tirar o Unohana e tal Eu sei, galera Tem muita gente que utiliza o Unohana Mas claramente não tá como antes, tá? Diminuiu bastante essa utilização da personagem Então Até pra isso, né? Que seria a principal personagem desse time kamikaze Seria o Unohana A própria Já não tá sendo tão utilizada nos metas aí De alguns times Tem gente que tá botando ela no suporte, né? Que tem ali uma funcionalidade muito interessante Pra quem quer mexer um pouco com o Rage Mas realmente aí o afeto Finalmente vem perdendo força, né? Eu falo finalmente porque, galera, não é possível, cara Dois anos de jogo aí O afeto da Unohana sempre foi quebrado, cara Independente Lançou Inui Lançou Rukia Lançou não sei quem Lançou Neliel de Natal Neliel de Natal é mais recente, né? Mas tipo, lançou Nemo de Halloween A Unohana ainda tinha uma funcionalidade ali Eu acho que Até corrigindo um pouco Acho que a parte da Nemo Lançou em Neliel de Natal Vendo esses personagens agora É que a gente vê ela perdendo um pouco de fôlego Ainda é viável utilizar Mas é complicado Se é o Nolana Que é a deusa do suicídio aí Já não se vale 100% a pena Você tá Utilizando o time Imaginem a Halicida, né? Que já não é utilizada há tempos Tem muita gente que utiliza a Halibel aí Na backline, né? Pra bater na fronte Muita gente do time feminino principalmente Mas gente de time mescuro também usa Mas a Halicida aí é extremamente difícil Você ver alguém utilizando, cara Então só desse a Rudeu Pra vocês terem uma noção Do quão complicado seria Fazer um time aí Que o Noitra tivesse a funcionalidade Porque aí ele na fronte Você ia perder dois Ele não iria morrer Porque ele tem a insistência Então ele poderia tomar diversos golpes ali Isso daria tempo pra sua back Dar o dano com o afeto da Onorana Um suporte mais ofensivo Pra ajudar no dano também Enfim É complicado essa estratégia hoje em dia Vamos lembrar que Cara, nele é o de Natal com arma Nemo A própria Noi de Natal Que já tem mais de um ano no jogo Mas que ainda é bem forte no meta Então tudo isso aí vai de contra Um time de suicídio Atrapalha Mesmo você com alto Nível de dano Com o seu dano lá Estourando na caixa Corre o risco de você Não conseguir destruir o time inimigo E o time Kamikaze é assim Cara Você perde suas peças Do tabuleiro ali Se você não for pra cima Pra matar seu adversário Cara, não adianta É melhor não fazer Acho que a gente vai ter que girar mais Vamos ver quantos fragmentos dele A gente tem Então galera Desse arrudeio aí Só pra vocês terem uma noção Do quanto é difícil Tá fazendo a estratégia pro Noitra Ah Marlon Então eu não vou pegar Cara É aquela coisa Deixa eu ver aqui Nos personagens É aquela coisa Tem que pegar duas estrelas Por conta dos laços Não tem muito pra onde correr não Olha ele aqui Faltam três Então a gente vai ter que girar Mais dez aí Eu nem tenho Deixa eu pegar o retorno de Jade aqui E vocês vendo aí Ah Marlon Você tá fazendo Marlon é louco Tá gastando Jade Pra pegar o Noitra O R Galera Não tem pra onde correr Vocês tem que tá Adquirindo personagem Deixa eu girar essa de graça aqui Tem que adquirir o personagem Não tem muito pra onde correr O personagem ele vai Quarenta e um Mais dez vezes Pra fechar cinquenta mesmo Cara A gente nem tem né Por besteira Deixa eu ver aqui Na missão A gente deve ter aqui Pegar algumas jades Deve ser suficientes Vamos ver Pronto Suficiente pra dar mais dez giros A gente pega um retorno ali Então aí você se tem dúvida Ah Marlon Eu tô com a Jade Muito pouca Vou pular Porque não vale a pena Galera É difícil você se confiar Tem banner de arma Pra tá pegando personagem Eu prefiro pegar logo no banner Pra já ficar livre Pegamos o Love Aqui no time Beleza Fragmento universal ali E fechamos o Noitra O R Show demais Já tem mais fragmento dele aqui Belezinha Encerramos aqui Não vamos girar mais Não tem necessidade de girar mais Enfim Tá aqui Vou tá Sintetizando ele Junto com vocês Cara Pegou ele Botou na continha aí Tá bom demais Todos os personagens Você tem que adquirir Marlon Isso é muito chato Eu sei Cara Mas Se não vai fazer tanta diferença Naquele momento Atal do servidor Podem ter certeza Que mais pra frente Cara Vai fazer uma diferença Assim que vocês não tem noção Cada personagem desse Que você não deixa passar Lutando aqui Pra deixar Maneliel Três estrelas Cara Depois passar Pra quatro estrelas Vamos que vamos aí Então eu deixo esse aviso Pra vocês aqui Ainda de quebra A gente pega aqui Alguns recursos Qualquer recurso Mesmo que não sejam muitos São sempre bem vindos Galera Então é isso aí O vídeo é bem curto mesmo É só pra estar mostrando Aqui no servidor 810 Que tá chegando Esse personagem O Noitra Dando um pouco Da minha opinião Sobre a questão Se vale a pena ou não Já falei em outras oportunidades Mas é sempre bom Reforçar Que na minha opinião Não vale a pena Tem uma utilidade Mas é extremamente difícil De ser utilizado Vou ficar de olho Pra ver se alguém Cara Aqui da arena Por algum motivo Tá utilizando O Noitra Quatro estrelas Eu acho difícil achar Acho difícil achar Vamos ver aqui o Nat Cara Achar o Noitra Quatro estrelas No time de alguém aqui Seria uma parada assim Extremamente surpreendente É A gente veio aqui Com os times Não tem Não tem galera Dificilmente a gente vai achar Mas Caso eu encontre Daqui a alguns dias Eu posso estar trazendo O vídeo do Noitra Em campo aí Pra estar matando Curiosidade também Da galera Beleza Então Meu povo Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Pra fortalecer aqui o canal Se não é inscrito Se inscreva E não der mais É isso aí Aguarde os próximos vídeos Galera Já deixando aqui De antemão Quem assistiu até agora Hoje à noite Hoje nesta terça-feira Vamos ter live Vamos ter live de despedida Na conta Do Sávio Galera Um do cara Que é top Mundial O cara consegue ficar Entre os 50 do CM Às vezes até top 10 O cara que tem 12 milhões e meio De power na conta Se não estiver enganado A gente fez uma análise Na conta dele Recentemente Tinha mais de 11 milhões 11 milhões e 500 De power Se não estiver enganado Então Não percam Lembrando que ele vai Estar sorteando também Um cartão mensal Vai estar patrocinando Um cartão mensal Para a galera Antes de encerrar A participação dele No jogo Enfim É isso aí Um grande abraço Fiquem com Deus Até a próxima E falou